Fala galera tudo bem com vocês? Comigo tá tudo demais! Eu sou o Pedrinho! Hi guys! How are you? Pessoal tô aqui ó com a minha mãe, com meu pai, acabamos de chegar no aeroporto, oba! Porque como no vídeo anterior vocês sabem eu tô indo pra praia, pra praia, oba! Então vamos lá pra gente não perder esse voo! Bora mãe, bora pai! Simbora! Chegando aqui tô com a minha prancha que eu quero pegar altas ondas! Bora lá, bora fazer o check-in aqui com o moço, né? Vamos lá simbora! A gente vai entregar aqui pra ele os nossos passaportes, o da minha mãe, aqui o do meu pai Ah, vocês, gente, vocês acharam mais parecido com o meu pai ou com a minha mãe? É uma mistura dos dois, tem o nariz do meu pai e o cabelo da minha mãe Ah, legal, legal! Ah, muito bem, muito bem! Falta só o passaporte desse rapaz Ah, claro, claro! Deixa eu pegar aqui só um instantinho, que ele ficou aqui do lado, peraí, pronto! Aí, que não coube na minha mão, tá aqui pra você! Ah, certo! Muito bem! Vocês estão indo para a praia, que legal! Divirtam-se bastante! Somente a prancha terá que ser despachada! Ah, legal, tá bom! Não tem problema, contanto que vocês tomem muito cuidado com ela, viu? Sim, nós tomamos muito cuidado! Pode deixar! Então, bora, bora, bora! Vamos lá! Ah, aqui os nossos tickets, né? Os nossos tickets, pronto! Aqui pra gente embarcar, eu já vou pegar o meu Antes eu vou deixar despachar aqui a minha mala, né? Ele falou que tem que, ó, despachar a minha mala Não, a minha prancha! A minha prancha vai ser despachada! Pronto, agora eu posso segurar o meu ticket e vamos embora! Bora! Eba! Isso, agora a gente tem que passar aqui as malas! Mãe, pode ir primeiro! Pode ir primeiro! Vou deixar, então, a minha mãe primeiro! Vamos passar a mala dela aqui! Ok, tudo ok na mala dela! Pai, pode ir também! Pronto, a mãe vai tá indo lá! Ok, vai pegar a mala dela! Muito bem! Meu pai agora vai passar a mala dele! Atenção! Vamos ver! Tudo certo também com a mala dele! Muito bem! Agora é a minha vez, claro! Haha! Minha vez! Vou passar a minha mala! Vamos só ajeitar aqui! Pronto! Vou por esse aqui! Opa, calma aí! Calma que eu não pus minha mala! Aqui minha mala! Pronto! Haha! Vamos lá! Atenção! Bé, 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 bé! Eita! Que é isso? Isso! Moça aqui ficou braba! O que você está levando na mala, garotinho? Ué, nada não! Só roupa! Teremos que abrir ela! Ah, tá bom! Pode abrir! Não tem problema! Ai, meu Deus! O que será que eu trouxe aqui na minha mala que deu problema? Vamos abrir ela aqui! A guardinha vai abrir aí! Ah, veremos! Bola! Ah, está aqui o problema! Não pode levar comida! Não pode! Está proibido de levar comida! Você terá que descartar tudo isso! Ou senão, não poderá embarcar! Ai, você está brincando! Justo agora que eu estou morrendo de fome! É, não estou brincando não! É muito sério! Ai, tá bom! Tá bom! Então, vou descartar! Pronto! Vou descartar tudo aqui! Já pensou? Não vou poder ir para a praia, gente! Isso! Muito bem! Agora sim! Está liberado para embarcar! Vamos fechar a sua mala aqui! Pronto! Aqui está! Ufa! Nossa! Ainda bem, né? Já pensou? Se eu não consigo embarcar? Tá doido! Aí é ruim, né, gente? Puxa! Pronto! Podemos ir! Vamos! Vamos! Vamos, mãe! Vamos, pai! Vamos! Vamos! É! Vamos de uma vez, né, Pedrinho? Puxa vida! O que você veio trazer comida na bolsa? Eu não sabia, mãe! Não sabia! Pronto! Agora vamos aqui aguardar o nosso voo! Na verdade, a gente já pode entrar, né? Já podemos embarcar! É! Vamos! Vamos embora que a gente já está atrasado! Bora! Bora! Pronto! Chegamos aqui! Minha mãe está entregando o ticket! Eu vou entregar aqui antes do meu pai! Pronto! E o meu pai aqui também vai entregar! Aqui, pronto! Nossa! Não deu tempo nem de a gente comprar aqui, ó! Os snacks! E eu estou morrendo de fome! Com muita, muita, muita fome, gente! Muita fome! Eu não comi nada ainda! A guardinha foi e pegou todos os meus lanches! Eu não acredito nisso! Ai, ai, ai! Não deu nem tempo de pegar ali um snacks! Puxa vida! Pronto! Pedrinho, o seu lugar é aqui! O meu e do seu pai será nessas duas poltronas! Ah! Tá bom! Tá bom! Vou sentar do lado dessa senhora aqui! Muito simpática! Vamos guardar as nossas malas aqui em cima! Pronto! Aqui! Ai! Só sei que eu estou morrendo de fome! Ainda bem que já vai decolar o avião aqui! Ufa! Ainda bem! Pronto! Ai! Nossa! Eu estou passando até meio mal! De tanta fome que eu estou, gente! O meu estômago não para de fazer barulho! E nós já decolamos! Puxa vida! Nossa! Nem tinha reparado! Olha só! Tem uma rachadura aqui no avião! Hahaha! Tá doido, né? Nossa! Não pode acontecer nada! Nossa! Mas eu estou com muita, muita fome! Será que tem algum lance nesse avião? Tomara, né? Serviço de bordo! Serviço de bordo! Uou! Eu não acredito! Você está brincando comigo que tem serviço de bordo! Ai, que maravilha! Que maravilha! Sim, sim! Temos serviço de bordo aqui no avião! Ai, que beleza! Que beleza! Eu vou querer tudo, tudo, tudo que você tem aí! Mas tudo, menino! Sim, tudo, tudo! Hahaha! Eu quero tudo! Tomar gente fome! Muita, muita fome! Levar o meu lanche embora! Eu vou querer, vou querer isso, esse refrigerante! Vou querer esse também, sanduíche! Pode deixar já por aqui um copinho de suco! Isso! Pode servir aqui a senhora também que está do meu lado! Eu acho que ela também está com fome! Muita fome! Tem até abacaxi! Ela quer comer um abacaxi! Tá bom! E pode deixar mais um sanduíche aqui para mim! Puxa, tudo isso! Sim, sim! Pode deixar! Eu estou em fase de crescimento! Hahaha! Pode deixar aqui comigo! Hahaha! Ah, então tá bom! Nossa, gente! Que maravilha! Que fome que eu estava! Ai, ufa! Ainda bem! Ufa! Ai, nossa! Que alívio! Hahaha! Vou tomar um suquinho aqui também para complementar! Oba! Minha parceira aqui também está com muita fome! Oh! Hahaha! Ela gostou do suco! Legal! Ah, então foi isso, gente! Espero que vocês tenham gostado aí! No próximo vídeo a gente vai chegar na praia! Então não perde, hein! Fica atento! Fica ligadinho aí no canal para não perder esse vídeo da gente chegando lá na praia! Oba! Haha! E se gostou desse vídeo aqui já deixa aí o seu super like! Se inscreve aqui no canal também para não perder nenhum dos nossos vídeos! E a gente se encontra, claro, no próximo vídeo! Valeu, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!